Dentro está a Palavra e dentro está a Luz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Livro de Coriésio, Péreo Cormaria. Nesse dia 23 aqui de janeiro de 2024, nós estamos na nossa terceira semana aí do nosso tempo comum. Hoje é dia aqui não de um santo, mas é dia aqui de um beato que nós gostamos muito aqui na Alemanha, que é o Heirisch-Zöse. Heirisch-Zöse, ele viveu aí no século XIII e ele viveu aqui na Alemanha, no convento dominicano de Constanz. E aqui o que mais chama a atenção é que ele foi uma seta e um místico. E eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito dessa linha assética, dessa linha mística. Eu sou muito curioso, né, sobre ler coisas de santos, né, que são ali de fato muito místicos. E ele tem vários livros aqui, infelizmente não são todos traduzidos em português, mas ele tem vários livros e várias citações que eu estava dando uma olhada aqui, né, que eram de fato mesmo coisas místicas. Ele falando sobre as revelações da cruz, né, que vai na mesma linha também da beata Catarina Emmerich, que também inspirou o livro aqui do Bell Gibson, A Paixão de Cristo. Então nós vamos pedir a intercessão dele hoje, esse grande místico aqui da Alemanha, Heirisch-Zöse. O evangelho de hoje, ele é de Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, e aqui aparece aqui os irmãos de Jesus, né, que estão lá fora. E Jesus então diz, eis a minha mãe, eis meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Tá, nós já ouvimos várias explicações aqui a respeito desse evangelho, e eu queria trazer então aqui o que São Beda diz na Catarina Áurea. E é o sentido místico, né, já que nós estamos falando tanto de mística. Então, São Beda diz assim, A mãe e os irmãos de Jesus são a sinagoga, de cuja carne ele saiu, e o povo dos judeus, que enquanto o Salvador ensinava do lado de dentro, não puderam entrar, visto não puderem compreender de modo espiritual o que ele dizia. Tomando a iniciativa, a turba entra, porque atrasando-se a Judéia, a gentilidade correu em direção de Cristo. Com efeito, estando do lado de fora, os parentes querem ver o Senhor, quando os judeus se fixaram do lado de fora na guarda da letra, e antes constrangem Cristo a sair para ensinar coisas carnais, o que consentem em entrar para aprender as coisas espirituais. Olha aqui que interessante esse contexto do evangelho, né? Por que eles estavam do lado de fora? É igual aquele pessoal que fica do lado de fora da missa, né? A missa não vale se você fica do lado de fora, meu Deus do céu. É aqui também, o Senhor está explicando coisas espirituais dentro da sinagoga, e as pessoas insistem em ficar fora dela. Estavam interessadas na palavra do Senhor? Estavam interessados naquilo que o Senhor estava para ensinar? Coisíssima nenhuma! Queriam que o Senhor saísse das coisas espirituais e voltasse para as coisas carnais. Não são assim também o mundo? O mundo, ele quer que você saia daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, para você ir para a mentira, para você ir para aquilo que é carnal. O movimento do evangelho hoje aqui é o mesmo movimento que nós vemos hoje na vida. Aqui, 2024, é o mesmo movimento. As pessoas querem que você saia daquilo que é espiritual e passe para aquilo que é carnal, como eles estão falando. Olha, tua mãe e teu irmão estão ali fora. Vai lá para fora, cara! Vai lá para fora, não é? E o Senhor então diz, olha, quem fizer a minha vontade, esses são os meus irmãos. Esses são os meus irmãos e essa é a minha mãe. E continua aqui. Se, portanto, estando do lado de fora, não foram reconhecidos nem mesmo os seus pais, de que maneira, se ficarmos de fora, seremos nós reconhecidos? Se você ficar de fora, no mundo carnal, você vai ser conhecido? Não. Pois dentro está a palavra, dentro está a luz. Dentro está a palavra, dentro está a luz. Dentro do Senhor. Por isso, quem obedece e fica dentro, quem obedece e fica dentro da palavra, dentro da cenagoga, nesse sentido místico que hoje o Evangelho nos ensina, vai encontrar a luz. Dentro está a palavra e dentro está a luz. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, Domino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.